Fala galera, tudo beleza? Estou aqui de volta com Forza Horizon 4, dessa vez na DLC Fortune Islands, cara. Comecei a jogar há pouco tempinho e já peguei um baú do tesouro aí e é isso que eu vou trazer pra vocês aqui agora. O primeiro baú do tesouro que já garante aí na sua conta aí um milhão, certo? Já tem um milhãozinho aí de boa, fácil, fácil. O esquema é o seguinte, o narrador do jogo aí passa uma charada pra você, você tem que desvendar a charada e depois ela vai te passar uma área. Igual os esquemas do lugar do celeiro lá que passam uma área assim, você tem que procurar o tesouro dentro daquela área. Eu já encontrei e já trouxe aqui, estou trazendo aqui pra vocês, né? E assim que for encontrando os outros, os outros vão liberando aí conforme você vai jogando, né? E assim que for liberando os outros aí e eu encontrar, eu trago aqui pro canal. Vou dar prioridade pra isso, assim que desbloquear eu já vou procurar, desvendar a charada e já vou trazer aqui pro canal, beleza? Então vamos lá, vamos ver qual que é o enigma aí desse negócio aí dos baú, bora lá. O caminhão enorme pisa que nem um T-Rex de verdade. Sai arrugindo pela área de velocidade. Bom, então tá, o esquema então é o seguinte, você tem que fazer uma área de velocidade com este carro que você começa a DLC, tá? Da Fortune Aslan. Só você ir lá, seguir num ponto de ir numa área de velocidade, não precisa conseguir as três estrelas, tá? Só completar, pelo menos uma estrela tem que conseguir. Eu acho, né? Consegui aí uma estrela. E completando, ela vai te liberar aí a área onde está escondido o tesouro. Vamos ver aí. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Vamos lá, vamos lá. Bom, galera, vocês viram aí que depois que você completa aí a charada, ela te passa uma área aí e uma foto, né? Pra dar uma dica, mais ou menos, de onde tá o negócio. E tá bem na beiradinha da praia lá. Eu demorei um pouco pra encontrar até. Eu vacilei, nem olhei a foto direito. Já fiquei procurando na área aí, mas depois eu dei uma olhadinha melhor e me liguei. Que tava perto da praia, onde tá as casinhas ali. Então, já vou dar um corte aí pra parte que eu acho. Vai mostrar o ponto do mapa. Vocês vão pegar aí o primeiro tesouro da ilha, certo? Lembrando que assim que eu liberar aí os outros tesouros, eu vou trazer aqui pro canal, certo? Eu vou deixar vocês com o resto do vídeo aí. Vou parar de enrolar. Se gostou, se inscreva no canal. Até a próxima aí. Fui. 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 Horizon, conheça o nosso primeiro milionário da Ilha da Fortuna. Como está se sentindo? Diferente? Bem, antes de curtir uma aposentadoria no Caribe, saiba que vamos lançar um baú de tesouro em cada rodada do Conquistador da Ilha. Se você quiser ficar, é claro.